Bom, então meu nome é Denise, eu estou falando de Porto Alegre e eu queria, e eu vou pedir para o meu marido ajudar nesse vídeo. Como é que eu era antes da fórmula? Bom, antes da fórmula, até por conta do teu problema, do lúpus, tu era uma pessoa sem energia, tinha dificuldade até de manhã para sair da cama, estava sempre cansado, debilitado por conta da doença mesmo, então era uma luta constante, quando conseguia sair da cama e depois era dor o dia todo, passando mal, as tarefas da casa também ajudavam a te prejudicar bastante, então assim era Denise antes da fórmula. E aí, depois eu conheci a fórmula, comecei a estudar, fazer algumas coisas do teu curso que a gente está montando, e como é que tu enxergou a minha transformação? É, no começo eu confesso que eu fiquei um pouco preocupado, porque tu mudou da água para o vinho, tu começou a levantar cedo, disposta, acreditando em alguma coisa, começou o meu trabalho, inclusive a parte do low light, a parte policial, eu fiquei encantado quando eu vi tudo aquilo, eu não imaginei que pudesse ser feito aquilo, do jeito que tu fez, principalmente, com toda essa dificuldade. E depois do fórmula é uma outra pessoa, às vezes eu fico pensando, ela não tem nada, não tem mais lúpus, não tem nada, porque ela está muito ativa. Então é essa transformação maior que a fórmula pode causar para mim. O dinheiro é consequência. Para mim, o principal é ouvir do meu marido e da minha família que realmente houve uma transformação para melhor. E eu acho que não existe prova maior do que essa. Valeu? Obrigada. Eu acho. Valeu, fórmula.